Desde menina, caprichosa e nordestina Que eu sabia minha sina Era no Rio vir morar Em Araripe topei com o chofer De um jipe que descia Pra ser jipe pro serviço militar Esse maluco me largou em Pernambuco Quando um cara de Trabuco me pediu pra namorar Mais adiante, num estado interessante Um taxeiro viajante me levou pra Macapá Uma cigana revelou que a minha sorte Era ficar naquele norte, eu não queria acreditar Juntei os trapos com o velho marinheiro E viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará Voltei pro crato e fui fazer artesanal Pudi barro bom e barato pra modê economizar Eu era um broto e também fiz muito garoto Um mais bem feito que o outro, eles só faltam falar Juntei a prole e me atirei no São Francisco Enfrentei raio-curisco, correntes e coisa má Ainda arrumei com um artista em Pirapora Mais um filho e vim-me embora Quero rio e vim parar Ver Ipanema, foi que nem bebê jurema Que cenário de cinema, que poema beira mar E não tem tira, nem doutor, nem zigue-zira Eu quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar Será verdade que eu cheguei nessa cidade Pra primeira autoridade resolver me escurraçar Quatro horas inteiras remontar a mantiqueira Até chegar na corredeira o São Francisco me levar Me distrair nos braços de um parqueiro sonso Despencar na Paulo Afonso no oceano me afogar Perder os filhos em Fernando de Noronha E voltar morta de vergonha pro sertão de Quixadá Tem cabimento depois de tanto tormento Me casar com algum sargento e todo sonho desmanchar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Eu quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Eu quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar